O caminhão estava carregando produtos alimentícios, a maioria deles enlatado. Ele fazia o trevo de São Lourenço do Turvo para pegar sentido Catanduva-São José do Rio Preto. Tudo indica que ao fazer a curva, as cordas se quebraram, a guarda se quebrou e parte dos produtos caíram no chão. Parte da carga caiu da carreta e ficou esparramada sobre parte da pista. Tonéis despencaram pelo barranco e foram parar em uma propriedade rural que fica ao lado da rotatória. Segundo o motorista, a carga não estava bem amarrada e ao fazer a curva, a carga se soltou, quebrando a carroceria e derrubando parte da carga. Equipes a Triângulo do Sol estiveram no local. Apenas uma das faixas da rotatória foi interditada. Ninguém ficou ferido neste acidente.